Boa Vida! Boa tarde, gente! Olha, tudo descabelado, né? Acabei de chegar da rua. Morta. Tenho o tratamento hoje e vou me arrumar, claro, né? E eu vou contar pra vocês o que eu vou usar, como é que vai ser. E a minha make e corpo, corpo assim, né? Perfume, creme e tudo mais, vai ser tudo da Avon. Tudo da Avon, semana Avon, tamo aí, entendeu? Acabei de comprar um sapato da Pérolas Modas. Pérolas Modas, muito maravilhoso. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, vai visitar o Instagram dela, minha amiga. Vamos lá, dá uma força pra minha amiga. E vamos já pra vocês o sapato que eu comprei, pera aí. Esse vestido eu vou com esse daqui hoje, ó. Muito lindo, tem um tulizinho aqui que separa o tecido aqui em cima, com a renda aqui embaixo, ó, com pedrarias. Eu vou com esse vestido hoje. E o sapato! Pérolas Modas, maravilhosa. Minha amiga Elisandra, linda e maravilhosa também. Olha esse sapato, cara! Ele é de amarrar. Eu vou deixar uma fotinho aí do lado pra vocês poderem ver. Ó, ele amarra aqui na canela. Olha que lindo! E o melhor de tudo é que ele não é tão alto. Porque eu não gosto disso, alto muito altão. Porque eu tô com o pé, né? Eu fico muito tempo em pé, então... Um saltinho assim pra mim, ó, é o máximo que eu gosto. E, cara, eu vou deixar aqui do lado, ó, a foto desse lindo pra vocês verem como ele fica maravilhoso no pé. Tô muito empolgada. Comprei um número um pouquinho maior que o meu. Esse daqui é 36. Porque eu prefiro o sapato um pouco maior, né? Eu gosto de ficar mais à vontade. Então vai ser esse vestido com esse daqui. Agora eu vou fazer um arrozinha. Gente, eu tô muito descabelada. Muito rebelde. Vou fazer um arroz. Eu vim na minha mãe. Minha mãe fez a... Como é que chama aquilo, gente? É... Não sei o que na moranga. Como é que chama aquilo, vida? Bobó de camarão. Não é Bobó de camarão. Camarão na moranga. A minha mãe fez. Já como eu fui lá levar as coisas pras meninas, né? Aquela que está com as crianças no final de semana. Aí fui levar algumas roupinhas. Aí ela já separou um pouquinho pra mim. Então só vou fazer um arroz. E tá ótimo. Tá? Mas o vídeo de hoje não é... É vlog. Tá? É um se arrume e se come. Então só eu mostrei pra vocês lá a minha roupa. E depois eu volto aqui com a maquiagem. E o que eu vou usar de perfume, de cremes e tudo mais. Então vou ter mais. O pessoal tem que ter muita intimidade pra aparecer desses dentes aqui, não é mesmo? Ó, vou começar aqui rapidão fazendo um penteado bem básico. Que eu faço sempre no meu cabelo. Que é... Vou fazer uma trança enraizada aqui dos dois lados. Tá? E vou deixar solto embaixo. Coloquei essa blusinha aqui, ó. Porque tá muito quente. Não vou colocar meu vestido agora porque eu sou desastrada e vou me sujar inteira. Então, cara, vou começar fazendo aqui. Vou começar fazendo a trança. Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo, tá? Isso daqui não é tutorial, não. Mas se vocês quiserem eu faço. E aí Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo. Vou colocar pra trás assim, entendeu? Então não tem problema que ficou aqui, ó. Vou prender aqui embaixo. Relaxadinha. Vou fazer o outro lado. Ó, terminei esse lado também. E vou unir essas duas tranças pra trás. Vou colocar elástico também. Porque como eu tenho muito cabelo, ele solta muito fácil. Ai, gente, cansa fazer esse penteado? Quando você faz em você, cansa, né? Eu fazendo nas pessoas é rapidão. Mas quando eu faço em mim, cansa. Então, peraí, deixa eu prender a rede pra vocês poderem ver. Fica desse jeito aqui, ó. Aí eu vou soltar essas tranças aqui, ó. Aí que minha pente fica assim. Eu não gosto de tocar de cabelo solto, gente. Porque eu tenho muito cabelo, como vocês sabem. E me atrapalha muito na hora de ler a pastitura. Então, quando eu vou tocar assim, eu gosto de fazer um penteado. Basicamente isso. Depois eu não sei se eu faço um babyliss aqui. Mas como eu tô com pressa, eu acho que não vou passar, não. Aí eu vou soltar a franja, só pra vocês terem uma ideia. Preso. Atrás, você vê que tem um fio aqui solto. Ai, saco. Difícil que eu consigo soltar ele. Vamos ver. Vou colocar ele aqui. Tá certo? Ficou bom, né, gente? Ó. Tô vendo pelo espelho aí, pelo reflexo de vocês. Tá. Vamos para a maquiagem, tô querendo atrasar. Ah, de brinco, eu vou colocar esse daqui, ó. Cheio de brilhinho, ó. Eu tô me arrumando assim super hoje, porque quem vai casar é um colega nosso da igreja. Na verdade, ele é irmão do maestro da nossa orquestra. E eu tenho uma música que eu vou tocar sozinha. Então, eu tenho que me arrumar melhor hoje, né? Vou com esse. De creme no corpo, que eu não passei ainda, eu vou estar passando esse novo aqui, ó. Esse Attraction. Attraction Sensation. Tô muito chique, cara. Nem abri ainda, ó. Vou abrir aqui com vocês, ó. Eu nem sei o cheiro disso, gente. Vou passar aqui nos meus braços, nas minhas pernas. Eu não vou de meia hoje, eu tenho que passar bastante creme. Ai, que delícia! Hum, já vi que o perfume deve ser maravilhoso, ó. Esses cremes, eles são fininhos. Eles não são creme grosso. Esses cremes assim, que é... Ai, que delícia! Que cheiro! Que é conjunto com perfume. Eles não são grossos, sabe? Eles são finos. Eu gosto disso no verão. No verão, eu amo esses creminhos aqui, ó. Que é combinadinho com perfume. Eu amo, porque eles são finos. São meio rarinho assim, mas o cheiro fica na pele. No verão é maravilhoso. Só no pé mesmo que eu passo outro creme, né? Porque creme próprio é pro pé. Meu pé é bem ressecado. Mas esses aqui pro verão... Ai, gente, eu amei! Ai, já quero esse perfume! Luta! Ó, tô passando no braço todo. Tô usando mesmo, gente. Eu uso mesmo. Hoje é tudo a bom. De creme vai ser esse pro corpo. Eu amei de paixão! Quero perfume! Se o creme já é assim, imagina o perfume. Ai! Que delícia! Coloquei o cabelo pra trás e vamos lá. Vou passar esse praiminho aqui, ó. Fix, é uma dix. Vou espalhar pelo meu rosto, porque depois tem a festa. E eu vou... Preciso que isso aqui dure. Ai, tô comendo o olho! Olha quem voltou! Olha quem voltou! O nosso abanador. Porque aquele ventiladorzinho, eu deixei na minha bolsinha pra maquiar as pessoas. Então, voltei com o nosso abanador velho de guerra, que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa. Desde o pobre ao mais rico. Tem um abanador desse em casa. Maravilhoso! De corretivo, antes da base, vou passar esse daqui da Bontru, ó. Que acabou. Se tô muito triste, porque eu amo esse corretivo. Eu não vou fazer uma maquiagem muito mirabulosa, não, tá, gente? Porque eu tô com muita pressa. A gente vai dar carona pra um colega nosso, que tá vindo lá de Mugi. Na verdade, o colega do marido, que virou meu colega agora, né? Então, eu tô com pressa. Daqui a pouco, eu já tô aqui na estação. Eu moro perto da estação, né? Aí, não tô pronta ainda. Tô gravando pra vocês ainda. Pronto! Agora eu vou dar uma sumida com isso. Vou pegar um pincel, ó. Vou espalhar, esfumar. Tô com espelho aqui na minha frente. Por isso que eu tô olhando pra lá. Só aqui que tá no espelho. Ó. Espalhei o corretivo que eu amo, cara. E parece que esse corretivo saiu de linha, né? Não vejo mais ele na revista. Ok, bebê. De base, vou usar essa maravilhosa. Também da Bontru, aquela matte, ultra matte, que eu amo. Você sabe, é isso. Vou espalhar por todo o meu rosto. A minha cor é a mel escuro. Que eu amo. Graças a Deus, ela voltou. Em outra embalagem, mas ela voltou. Ah, minha roupa! Mano, isso daqui mancha a roupa, cara. Eu não tô precisando acontecer umas coisas, velho. Luta! Vou vim com o meu kabuki. Cadê o kabuki? Jesus, por favor. Eu não acho nada. Ó, porque eu gosto dessa base com kabuki. E vou espalhar por todo o rosto. Toda. Espalhar por tudo. Puxar um pouquinho aqui. Puxar o brinco pra trás, porque eu sempre sujo meus brinco de base. Todas. Pronto, tá bom. De corretivo, eu vou passar esse maravilhoso aqui, ó. Tá color trend, que eu sou apaixonada nele, cara. Apaixonada nesse corretivo. Ele é um pouquinho mais claro. Bem pouco. Puxar um pouco, ó. Passando assim, ó, por toda. Essa base, eu quero iluminar. E vou também esfumar. Comer no pincel do começo. Esfuma isso, garoto. Tá dando um batidinho assim, ó. Eu prefiro pra ele não sumir. Pra ele não some. Desse jeito, obrigada. Vou aqui passar um cotonete na minha sobrancelha pra gente poder arrumar ela. Então, vou tirar tudo que é base com cotonete, ó. Tá vendo, ó? A base fica tudo aqui no cotonete. Porque vai base na sobrancelha. Então, eu faço cotonete assim, ó. Sai tudo, garota. Lindo, maravilhoso. E vou vir com o meu Perfect Brown que eu nem sei onde tá. Pera aí. Ó, meu corretivo, aquele primeiro que eu usei é castanho. A base, mel escuro. Esse Perfect Brown aqui, castanho escuro. Vou passar ele na minha sobrancelha, arrumar minha sobrancelha com ele. Tá, querida? Eu já volto porque... Nossa, tá trocando alguma coisa no meu olho. Porque demora um pouquinho. Então, já volto. Aqui, já arrumei uma. Cara, esse Perfect Brown eu não fico mais sem isso. E por que a ponta dele, se eu não te usar, tá ficando meio espanada, sabe? Vou ter que comprar outro. E tem muito produto aqui ainda, mas não tá dando mais essa ponta. Tá querendo espanar. Olha a diferença na sobrancelha pra outra, amiga. Vamos fazer outra, amiga. Terminei aqui. Puxar aqui um rabinho. Fica muito natural, né? Eu amo. Com a mão leve, porque senão você pesa. pra pesar que isso daqui é facinho. Parece que ele é inofensivo, né? Mas ele não é, não. Vamos para os olhos. Mas antes, pera. Vou passar aqui um pó um pouquinho mais claro pra poder fixar aqui esse corretivo que tá aqui, tá? Pra fixar não. Pra poder selar. O pó que eu vou usar é aquele que eu reconstituí, né? Reconstituí. É o bege médio da Color Trend. Eu vou pegar um queijinho assim, normal, que tem em qualquer lugar. Eu vou fazer isso, ó. Aqui embaixo. Dá uma selada. Porque essa parte de baixo, eu gosto dela mais clarinha mesmo. Me julguem. Fala que fica parecendo não sei o quê. Mas eu gosto. Ó. Pode fazer isso aqui. Aqui. E aqui. Que foi os lugares onde eu coloquei o corretivo, né, amiga? É, amiga. Ó. Assim. E vou fazer os olhos. Não vai ser nada mirabolante. Já vou lhe avisando. Hoje eu vou usar essa paleta aqui que eu não gosto tanto, mas não sei. Fiquei afim de usar ela. Que é essa. Ó. Mediterrâneo. Ó. É a Mediterrâneo. Só que eu tô sem sombrinha marrom opaca. Então eu vou passar uma aqui qualquer e já volto. Ó. Passei uma sombrinha qualquer, marronzinha. É que tudo nessa paleta aqui Mediterrânea, tudo é cintilante. Não tem nada opaco. Então eu precisava de uma sombra opaca, marrom, pra poder fazer esse fundinho aqui que eu gosto. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quatro aqui, ó, mais escuro e vou fazer um cantinho aqui com ele. Vou tentar, porque essas sombras não são tão pigmentadas, né? Eu acho que elas não são tão, tão, tão. Eu deixei a caminha aqui, porque se cair alguma sombra, vai cair aqui. Como a gente vai varrer depois, aí não tem problema. Ó. Fiz aqui um cantinho, vou dar uma esfumadinha, bem... Não vou subir com isso. Só vou fazer um cantinho mesmo, ó. puxar assim. E vim com o dedo mesmo, tirando só a marcação. Assim, ó. Isso mesmo, que vocês estão vendo aí o que eu quero. Só de mais escuro, essa parte aqui. E vim esfumando aqui com o dedo, só pra tirar a marcação. Ó. Assim que eu quero. Mano, você tem dedo, você tem tudo, entendeu? Simplesmente pincel. Ó. Vou fazer nesse daqui com vocês, aí no outro eu faço sem vocês. Dessa forma. Olha só que bonito. E agora eu vou pegar esse número, vou pegar o dois, que é mais claro. Com o dedo mesmo, ó. Vou aplicar aqui no começo, ó. com o dedinho mesmo. Nesse comecinho aqui, ó. Tá vendo, cara? Você tem dedo, você tem tudo. Eu acho que o dedo até melhor, que o dedo pigmenta mais do que com o pincel. Eu acho. Vocês acham? Ó. Desse jeito. Aí eu venho com o dedo limpo e dou uma... Vou fazer um degradê aqui, ó. De uma sombra com a outra. Vou botar com quatro escurinho, ó. Com esse daqui. Vou dar mais uma reforçadinha. Aqui no canto. Volto com o dedinho. Ai, que susto! Pronto, meus olhos, ó. Terminei o olho. É isso. Falta só passar o rímel embaixo, né? Ai, falta passar aqui também. Ai, esqueci. Ó. Escurinho. E por baixo. Vou passar rima aqui embaixo também, tá? Porque eu não preciso tirar primeiro esse pó daqui, que senão eu cago tudo. Ó. Um olho aí. Simples e bonicinho. Agora vamos tirar esse pó aqui de baixo, né? Já deu. Já deu. Já deu. Com o pincel. Tira bem assim, ó. Esfrega mesmo. Eu não vou levar esse... Colocar o pó aqui no resto do rolo, porque essa base já é mate. Então eu não vejo necessidade de passar pó. Só esse mais claro que eu gosto mesmo. Varre tudo. Se cair o sombra, minha filha, vai tudo com pó. Então, fique tranquila. Ficou bonitinho, né? Passar um rímel embaixo, ó. Esse extreme da mate que eu sou apaixonada, cara. Vocês sabem. Passar aqui embaixo, ó. Vou devagar também, porque eu sou muito desastrada nessa hora. Muito. Tô atrasada ainda por cima. Mas a gente tá atrasada, minha filha. Aí que o bicho perca. A gente paga tudo na vida. Porque sabe o que eu tô correndo? Porque nossos amigos já chegaram na estação, cara. Já chegaram na estação, eu tô aqui ainda gravando. Mas é rápido, falta pouco. Olha só. O que mais demora é o olho. Ó. É isso. A gente ficou bonito o olho, né? Agora eu vou colocar o blush que nós vamos usar hoje. Esse da Color Trend, que eu amo. Tô apaixonada nele. Aquele bronze agora. Olha, ele é lindo. Eu quero esse rosinha aqui, ó. Eu pego mais o rosinha do que o outro. E tá, tá, vem aqui. Tá, tá, vem. Pra aparecer bem. Eu falei pra vocês, eu tô amando uma chinelada no meio da cara. Tô amando chineladas. Amando. Ó. Eu acho que vocês não vão conseguir ver nessa luz, não. Porque a câmera não tá virada. Como a câmera tá virada, vocês conseguem ver a pigmentação melhor. Assim. Tá bom. E vou passar iluminador. Aquele novo da Avon, que a gente testou essa semana. Tá caindo tudo. Essa bagunça que tá aqui. Ó, esse daqui. Iluminador líquido que eu tô apaixonada nele. Eu nem coloco. Eu nem pingo. Pela o que tem aqui fora mesmo. E vou aqui, ó. Ai, gente, que lindo. Aqui também tá. Me julguem. Falem mesmo que eu tô querendo brilhar demais. E da outra vez eu vi isso. Vou tentar espalhar com o pincel hoje. Você vai ver se fica melhor. Jesus. Ai, senhor. Eu quero inventar. Sota a merda. Ai, o pincel também ficou bonito, né? Aqui essa partezinha. Sônia, você não sabe passar iluminador. Você fica inventando. Ai, gente. Eu quero aprender. Deixa eu errar. É o que a gente aprende. Ó. Teve um comentário que a menina falou assim. Não gosto de iluminador. A próxima vez não coloque. Eu gosto. Ó. Vou pegar o restinho aqui. Vou pingar aqui. Só um pinguinho, ó. De lá. Esse iluminador é muito lindo, né, cara? Como pode ser tão belo? E que mais? Que falta o batom, né? Batom. Vou usar dois batons. Esses dois da Colortrend, lindos, que eu sou apaixonada neles. Vou começar pelo mais escuro. Esse batom lápis da Colortrend, cara, é um dos melhores batons que a Avon já lançou. Assim mesmo. Dá uma batidinha e vem com o vermelho. Dentro. Assim, ó. Que lindo. Fica muito bonito. Mistura os dois. Ih, eu não me adense. Estou pronta. Eu vou continuar aqui solto assim ou preso, gente? Não sei. Fica meu filho apago. Se eu pôr assim. Ó. Tô pronta. O cabelo tá pronto. Tô pronta. Ó. O cabelo é isso. Então, terminei. Terminei já. Estou pronto. O cabelo é esse. Maquiagem. Ó. Ficou bonitinho, né? Deixa eu espirrar aqui mais um pouquinho agora. Pra que nós finalizarmos. E colocar o vestido. Meu Deus. Nossa, abanador. Tá caindo tudo. Bagunça aqui minhas coisas. Tinha uma luta. Eu tô pressa. Mas ficou muito bonitinho, né? Pela maquiagem foi rápido. Ficou bonito até. Acho que eu vou esconder esse fiat. Ficou assim. Melhor, né? Ó. Também acho. Nossa, eu tenho um cabelo aqui me irritando. Esse. Pronto. Ah. Gostaram? Se gostou, você já deixa aí o like, tá? O olho foi bem básico. Mas ficou bonitinho até, né? Vou colocar meu vestido. Já vou. Obrigada, tá? Porque o vestido não cabe mais em mim. Ai, gente. Que tristeza. Eu nunca passei por isso, gente. Primeira vez que eu perco uma roupa assim. Aí tive que colocar esse, ó. Tem um babado aqui, tá vendo? O sapato. Tive que colocar esse vestido, gente. Eu fui tipo que o marido aqui me filmar. De corpo inteiro. Pra vocês poderem ver. Ele é bonitinho também. Só que o outro, né? O outro era maravilhoso. Ó. De perfume. Eu vou colocar esse daqui hoje, ó. O... 4 Way Glamour. Vou com ele. Pra combinar com o meu look. Tudo preto. Fiz aqui. Tentei fazer aqui umas ondinhas, ó. No cabelo. Tá esfriando. Vou passar o perfume. Tô pronta. Atrasada. Porque nossos amigos já estão esperando a gente. Vou passar o perfume. Pronto, gente. Nossa, que correria! Ai, mas eu tô triste que eu não consegui entrar lá no vestido. Gente, eu nunca passei por isso, cara. Primeira vez. Oh, meu Deus. Eu ainda tô na dúvida se eu faço um delineado ou não. Porque... Eu acho que eu vou comprar. Vou ter que comprar um. Mas eu não sei se eu faço um delineado ou não. A gente tá arrumando, colocando as flores, colocou aqui o caminho de espelho, né? Que tá aqui. Tapete de espelho. E o herito tá ficando. E o herito tá ficando. Meu Deus, gente. Ontem eu esqueci de finalizar o vídeo. Eu saí tão atrasada pro casamento que eu esqueci de finalizar. Mas o foco foi mostrar a maquiagem que eu fiz, né? Os produtinhos que eu usei, perfume, corpo. Tudo da Avon. Que acabou hoje, nossa semana, Avon. Mas claro que eu vou tá vindo com mais vídeos da Avon, né, gente? Não acabou a Avon na nossa vida. Acabou a Avon nessa semana que passou. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. De se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque agora a gente vai ter uma semana aí com produtinhos da Natura, da Abelha Rainha, que chegou também essa semana. Então, já se inscreve, já fica por aqui. Tá bom, neném? E obrigada por ter ficado comigo essa semana, né? Vocês foram maravilhosas. A presença de vocês foi fortíssima aqui no canal. Muito obrigada de coração. Um beijo. E até amanhã. Amanhã, segunda-feira, já tem vídeo aqui de novo. Beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.